Muito bom, muito habilidoso, guarda eficientíssima e Mikael Galvão A locomotiva de Manaus, Mikael Galvão da Fight Sports Já puxa pra guarda A peculiaridade dele, gosta muito da guarda, é uma guarda muito eficiente, muito elástica, muito forte, pegadas muito duras Mas Mikael Galvão quer passar, já bota a pressão, já deixa incômodo ali o Nathan Schwen Pula pra um lado, joga pro outro, sabe que não pode deixar o Nathan se acomodar na guarda Mikael bota a pressão pra passar a guarda, Nathan empurra com tudo, o rosto do Mikael Não deixa Mikael se estabilizar, Mikael muito forte, vai abraçando perna a perna, ganha agora o quadril Nathan Schwenk trabalha o quadril pra um lado, pro outro, solta o quadril, não deixa Mikael dominá-lo Luta a luta, pau a pau, dura essa luta É muito difícil, a guarda do Nathan Schwenk é diferente, ele tem uma guarda diferente, é uma guarda diferente É muito eficiente, muito elástico Do outro lado, o Mikael espeta bem o joelho ali, é um bom passador o Mikael, ele tem uma postura bonitória Com a postura bonitória, não faria bem ali o leque ali ó, jogou, jogou o peso, voltou, volta pro outro lado Schwenk tenta repor, Schwenk tem muita habilidade, o Mikael também é um show de habilidade, já corre pras costas Que que é isso? Isso é aula de Jiu Jitsu, bota, ó depois do saldo acabar, você vê duas, três, cinco, seis vezes pra aprender É muito bonito esses meninos lutando, o Mikael já buscando espaço na bola, o Schwenk não desiste Vira, o Mikael já consegue colar ali com ele, não deixa o Schwenk defender O Mikael já vai pro pescoço, já bota preocupação no Schwenk, Schwenk defende, segura O Mikael bucha a bola, vai lá trabalhando, trabalhando, já tá 5x0 o Mikael Galvão Vai lá, domina, o Schwenk começa na posição defensiva, falou não vou bater, não vou sair daqui Tá pensando, tá focado na missão, não vou bater, vou defender E o Mikael, vou pegar, vou pegar, e aí vai, o Mikael Galvão agora trabalhando ali a gola Olhando devagarinho, com calma, ajustando o corpo, colando o peito nas costas Vai, cruzou os pés ali em cima, em cima da faixa, dificulta cada vez mais a defesa do Nathan Schwenk O Nathan faz a postura correta, o Mikael já troca ali, ó, buscando o braço por cima do queixo Tentando pegar a gola, pega a primeira gola, pegou O Nathan sentiu que tá no perigo, a segunda gola, a situação tá complicada pra Nathan Schwenk, tá complicada O Mikael vai bater, pegou Mikael Galvão Mais uma finalização, pra sua coleção, finalizar o duríssimo Nathan Schwenk Que luta, que semifinal, eu já estou tremendo, porque a final vai tremer nesse ginásio Vai tremer o velódromo, eu quero ver essa final Luiz Paulo vs Mikael Galvão, meu Deus, olha a galera do Jiu Jitsu do Brasil e do mundo